É, rapaz, é vida dura, né? É vida dura. Tamo de volta com 15 minutos. E onde é que tá teu irmão, hein, Caminho? Ih, rapaz, acho que ele foi tirado do joelho ali, rapaz. Ah, foi no banheiro, né? É, tá no banheiro ali. Olha, tudo bem aí, ó, o Caminho? Cuidado que tem câmera aí, rapaz. Vamos filmar seu bilhão, cuidado. Filma o bilhão dele não. Vamos lá. Bom, vamos ler mais um e-mail aqui do Caio Vicente, de Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Queria que você fizesse uma imitação daquelas pessoas que trabalham em caixa de supermercado e dá pra ver na cara dela que ela odeia aquele emprego, né? Inclusive é o som deles, olha aí o Caio, de Peruíbe. Que bacana, hein? Vou comprar com você aí. Trabalha no caixa de uma farmácia e logo, logo vai sair quebrando tudo. Nossa, que revolta. Aquela pessoa que tá sempre de caixa, saco cheio, né? Boa tarde. Boa tarde. O que você vai querer mais, tem que fazer a nota fiscal paulista? Né? O que você vai brigar com alto sempre? Pessoa de mau humor, né? Mas que o trabalho é muito chato, né? É, mas é aquilo, mas tem um lado bom de trabalhar no caixa de supermercado. Qual? Qual lado? Qual lado? Você fica vendo altas gatinhas passando e tal, fazendo compras e tal. Concordo com ele. Ah, claro. Então vocês me diram que supermercado é esse que vocês frequentam, que eu não conheço. Que nada, dá altas gatinhas no supermercado ali, fala sério, altas teté, né não? Né não? Quebinho. Marcos Moraes, de Penápolis, a terra do Pen... Bom, São Paulo. Queria ouvir o Cid Moreira cantando uma música do Nirvana. Pode ser? Abraço pra você e pro Mano Quiabo. E pro Quiabinho hoje também. É, rapaz, aqui ó. Uma música do Nirvana, vamos lá. Vem cá, como você é. Fantástico, venha, tá maneiro, tá fantástico demais. Bom, obrigado, Tiago, muito obrigado. Traz aqui mais um e-mail também do Rafael Araújo de Madureira, Rio de Janeiro. Ele diz, olá, boa noite, tenho 17 anos. Sou aqui do Rio e queria ver como faço pra ser o funcionário do mês. Olha, você tem que primeiro trabalhar na MTV, trabalhar muito bem, aí você pode ser o funcionário do mês, tá? E como seria o MC caseiro? Como seria o MC caseiro, né? Vira, vamos fazer um batuco aqui. Arrumo a sauna, o banheiro e o sítio inteiro. Sou o MC caseiro. Solta pra cá, dá uma imagem, não, vai, vai, vai. Acha, dá sai. Dança aí. Um dialeto da roça, mas com o MC caseiro e das gatinhas que elas gostam. Então, balança o botão, mas com o cadeiro você bate. Fazendo essa pinimba que tá rocha, aqui não vai. Vou na fazenda, lá no Rio, tá queim uma truta. Tá de velha, pô, tá. Lá na tenda, lá no Rio, te queim uma truta. Patrão, blanco. Patrão lá na casa, na roda eu vou limpar. Agora, nega vida, eu vou cuidar dos animais. Entra na roda, na fazenda, no seu pé que é um animal. Agora, eu vou cuidar dos animais, cuidando do seu pé que é um animal. Meu caseiro, vou batismo, minha língua não entende. Meu caseiro, minha língua ninguém entende.